Hoje eu quero evoluir da Rinata criança até a Rinata de Boruto, ou seja, a cada vitória a Rinata vai evoluir. Então já deixa seu like, se inscreva-se no canal e assiste o vídeo até o final, porque tá muito épico. E na última batalha aconteceu algo muito inusitado, então assiste até a última batalha que tá incrível. Bom, e pra começar bem aqui, né, a gente vai ter que pegar a primeira Rinatinha, que no caso é essa Rinatinha aqui toda fofinha do Naruto clássico. E cara, a equipe dela vem o Kiba, que ele adulto é bem roubado e também tem o Shiro, que é um ótimo suporte dele adulto. Mas eu nunca joguei com eles no Naruto Storm Connections, então eu não sei o que vai acontecer. Então já vamos procurar aqui a nossa batalha ranqueada, e se eu ganhar mais uma, eu acho que eu passo de rank, cara. Então, por favor, Rinatinha, abençoe a nossa vitória. Ai, que personagem fofa, cara. Nossa, rapaziada, encontrei o cara que é dois ranks acima do meu, e ele tem uma equipe até equipada, nível 5, nível 10 e nível 2. Mas ele deve estar testando o personagem, tá comendo o Shikacho? Vamos lá, Kiba. Nossa, o Kiba lançou a Kamara, sacanagem esse Kiba, mano. Sacanagem esse Kiba. Boa. Tá. Beleza, ele não tá substituindo por algum motivo, então eu vou trocar com o Kiba aqui. Substituiu. Boa, presa sobrepesa. O Kiba é bem roubado, galera. Consegui substituir bem. E... Toma. Ah, ele pegou no Jutsu da Sombra. Opa. Tá, esse Choji aqui é um perigo, galera. Tem que tomar cuidado com o Choji, mano. Vamos lá, que eu vou tentar pegar com a Rinatinha, galera. Boa. Opa, ele usa dois Jutsu, mano. Ele tá ligeiro porque ele só tem uma substituição, mano. E boa, ele já gastou a substituição. Então agora ele só vai apanhar, galera. Vamos, que a Rinatinha é muito boa de combo. Tá, eu vou tentar ganhar esse round aqui. Ele já substituiu. Vamos. E ganhamos com o combo normal da Rinatinha. Beleza. Primeiro round foi nosso. E... Vai. Beleza. Pegou. Vem, Kiba, salva nós. Boa, Camaro. Boa, Camaro. A Camaro bem demais, cara. Vem. Vamos. Tá. Aqui é mais de defesa esse daqui do... Do China é mais de defesa. Tá. Substituir certo. Beleza. Ai. Esqueci desse suporte. Vamos. E vira. Ah, pegou. Substituir mal, galera. Errei a substituição. Beleza. Ele usa dois ninjutsu ao mesmo tempo, cara. Boa. Vai. Peguei aqui. Vamos. E usa... Ah, acertei o ninjutsu porque ele rushou, mano. Ainda bem que eu usei o ninjutsu. Vamos. Beleza. Vamos. Ah, o Shino não salvou nós. Beleza. Eu tomei aqui. Ele tenta usar dois ninjutsu sempre, galera. Ele tenta sempre usar dois ninjutsu. Beleza. Consegui pegar ele aqui por cima. Ele substituiu na hora errada. Ele substituiu todos na hora errada. E... Vamos tentar ganhar a primeira partida. Vamos. Ah... Vamos. Boa. Consegui. Ufa. Ganhei a primeira batalha sem dificuldade alguma. Caraca. Até que tranquilo. Até que tranquilo. Será que eu vou upar de rank, galera? Vou meter palminhas pro cara. Eu acho que ele tava testando uma equipe nova, né, mano? Vamos ver... Shunin. Nossa, não ganhei nada. Meu Deus do céu. Bom, como eu já ganhei aqui com a Hinata do Naruto Clássico, chegou a hora dela evoluir. E no caso, agora é a Hinata do começo do Shippuden. E a equipe dela também é Kiba e Shino. Tá, mais uma vez, então, com o time 10, se eu não me engano, que é o time da Hinata. O bom é que a Hinata é um personagem bem apelão, né, cara? Ela é muito boa pra combo. Mas vamos ver se a gente consegue ganhar mais uma, então. A gente tem que ganhar, né? Senão o vídeo vai acabar por aqui. O mesmo, cara. Meu Deus do céu, mano. Mas beleza, porque agora a Hinatinha evoluiu, mano. Eu quero ver como é o suporte do Shino. Então eu vou chegar perto só pra ver o suporte dele. Ah, esse suporte é bonzaço pra defesa, galera. Esse suporte é muito bom pra defesa. Sabia que ele ia puxar. Boa. E agora não deixa ele cair, não. Tá. Beleza. Ah, eu tô... Uh, ela não usa o bagulho no alto, mano. Achei que ela usava igual o Neji, cara. Mas beleza. Tá, tá tranquilo até agora, mano. Ele vai trocar. Boa, substituir certinho. Tá, agora eu vou trocar um pouco pra jogar com o Shino também. Ai. Beleza, consegui completar. Ah, mano, o Shino é muito ruim pra combo, galera. Mas tá bom. Vamos tentar pegar no teammate da Hinata. Que isso? Peguei no teammate, mano. Vamos ver o primeiro teammate do vídeo, cara. Nossa, ele não tirou nada de dano. Que tristeza. Beleza, agora vamos. Vamos, Shino. Vai, porque esse daqui do Shino... Nossa, eu nem vi a Ina ali, cara. Essa Ina aqui me complicou um pouco. Vai, vamos lá, Kiba. Boa. Mano, eu esqueci que quando eu tô pulando, o Kiba mandou a Kamaru, cara. Beleza. Eu não posso me emocionar, galera. Não é porque eu tô aqui praticamente com um round de ganho que eu tenho que... Caraca, eu não devo quebrar a defesa, mano. Vamos. Caraca, eu tô tomando agora, hein. Eu não posso se emocionar. Salva nós aí, cara. Tá, eu só tô com uma substituição e olha a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado, ele tá com muita vida, mano. Tá, voltou a substituição. Caraca, galera. Se eu entregar esse round, eu vou ficar muito triste, mano. Ufa, achei que eu ia entregar esse round, mano. Joguei muito mal a parte final. Tá, quando eu for lançar o Kiba, eu não posso lançar pulando, porque senão ele mandou a Kamaru. Mas beleza, vamos lá. Vem, então. Boa. Nossa, olha esse ninjutsu. Vamos agora, Kiba. Boa, Kiba. Beleza, tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Vamos. Beleza. Tá. Vamos, Kiba, salva nós. Isso, sem gastar substituição. Tá, mas nesse round eu tô mal, galera. Boa. Vou fazer ela gastar substituição. Ah, caraca, ela jogou certinho agora, mano. Vamos. Beleza. Tá. Se pá, dá pra eu ganhar o round aqui, mano. Dá pra eu ganhar o round aqui, talvez. Vamos. Ai, o ruim é que o China é muito ruim, galera. Ele é muito lento, mano. Então já vamos voltar aqui com a Hinata. Olha isso, ele não completa o combo, cara. Vamos, Kiba. Vai. Ai, rushou e ganhei. Caraca, no sacrifício, cara. Nossa, tá. Essa foi mais difícil, mano. O China é muito lento, cara. Muito lento. Mas beleza, tamo aqui. Conseguimos ganhar já as duas, cara. E eu ainda não subi de rank. Meu Deus, eu acho que eu nunca vou sair do rank Chunin, cara. E como a Hinatinha ganhou mais uma, chegou a hora de evoluir. Que, no caso, ela saiu do início do Shippuden e agora tá na Guerra Ninja. E a equipe dela... Cara, na Guerra Ninja eu vou mudar um pouco. Senão eu vou jogar de novo com o Kiba. E Shino, eu acho que é bem justo colocar esse Naruto aqui, ó. Como suporte dela. Até porque os dois têm um Jutsu junto. Na real, tem dois Jutsu juntos, cara. E também como homenagem, eu vou colocar o Neji, né. Não tem como eu jogar com a Hinata e não ter o Neji. Então acho que esse trio aqui tá bem favorável pra Guerra Ninja. Então demorou. Mais um time da Hinata formado. E vamos para mais uma partida ranqueada. E pra lutar contra a Hinata da Guerra Ninja, peguei um time bem forte aqui, mano. Jigain, Tobirama e ali é o Shisui, né, mano. Nossa, e o Jigain dele tá muito pado, cara. Tô até com medo. Mas já vamos soltar aqui o Naruto. É. O su... O suporte do Shisui é um suporte muito bom, mano. E eu tô com um pouco de lag. Eu tô com um pouco lagado. Tá, substituí na hora errada. Mas aqui eu peguei ele. E toma. É, eu sabia que ele ia substituir. Mas achei que ele ia cair no meu bagulho. É, o suporte do Shisui é muito bom, mano. Mas vamos lá, Hinatinha. Opa. Vamos, Naruto. Salva nós. Boa, Naruto salvou nós. Vamos. Neji agora. Beleza. Vamos. Vamos. Cara, é que eu tô sem chakra. Senão eu ia usar logo o ultimate do Naruto e da Hinata. Só que eu tava sem chakra, mano. Nossa, então ele voltou pra apanhar, mano. Vamos, Neji. Salva nós. Beleza. Vamos, Naruto. Só pra eu carregar aqui. E agora vem. Opa. Boa. Tem que tomar cuidado, galera. Normalmente, assim, quando eu tô ganhando um round, eu acabo apavorando, tá ligado? Eu vou acabar com você bem rápido. Vamos, Naruto. Vai. Ah, era pra mudar pro Naruto, mano. Chapei. E vem. Boa. Sabia que ele ia ruxar desse jeito, mano. Sabia, cara. Tá. Consegui levar esse round. Complicou só no final, mas foi de boa. Então solta o Naruto lá. Sabia que o Naruto ia derrubar ele. Ah, mano. Como a Hinata não foi a tempo? Tá. Nossa, pior que essa merda fica me seguindo, né, velho? Ah, ele vai ficar agora flodando o ninjutsu. Ele vai ficar flodando o ninjutsu, mano. Olha que miserável, mano. Tá. Pelo menos na porrada eu vou tentar me garantir com ele. Beleza. Vem. Tomou. Já igualei o round. Boa. Ele não vai pegar ali. Tomou. Otário. Ele achou que ia acertar esse ultimate em mim de... Como se fosse nada. Opa. Aqui ele pegou firme. Vamos, Naruto. Tá, e agora eu posso ruxar. Vamos. Vamos. Ai. Vai, salvou a Hinata. Beleza. Sabia que ele ia ruxar desse jeito. Eu vou tentar virar... Ai. Tá, tá, tá. Tá na hora. Tá na hora. Não vai dar, não vai dar. Ai. Eu vou tentar pegar, mano. Eu vou tentar pegar. Não, é melhor não arriscar, né, galera. Olha a minha vida, né. Eu ia tentar pegar, mas é melhor não arriscar, mano. Vamos. Tomou. Ufa. Tá, ganhei mais uma. Eu tentei pegar no justo do Naruto e da Hinata, só que não deu muito certo, mano. E a minha vida tava muito pouca pra arriscar. Tá, na minha época o Naruto não era tão desumilde assim não, né. Mas beleza. Vamos pra próxima. E a nossa querida Hinatinha evoluiu. E agora chegou a Hinata do Teleste, cara. Meu Deus do céu. Hinata do Teleste tem que ser Naruto Teleste. E é só Naruto Teleste? É um suporte e fé, então. Vai ser um suporte e porrada, cara. Eu não sei jogar quando é apenas um suporte, mas é a Hinata Teleste, né. Então eu tenho fé. Dois ranks acima do meu. E olha o time do Cafajeste, mano. O cara tem nível 50 no Naruto Barinhon, mano. Com certeza esse cara não deve ter vida, velho. Mas beleza. Pra começar daquela melhor forma, né. Vamos começar soltando aqui o suporte desse Narutinho. E agora já deu ruim que eu tô sem suporte. Eu quero tentar estudar um pouco esse cara pra ver como ele joga. Beleza. Opa, trocou certo. Tá. A substituição dele ele não substituiu tão bem, cara. Opa. Tá. Nossa, mas esse Naruto é a apelação pura, né, mano. Esse Naruto aqui é a apelação pura, mano. Olha isso. Vamos, Naruto. Salva nós. Tá. Esse Naruto aqui com suporte, galera. Eu vou ter que jogar muito bem, mano. E ele vai ficar flodando no Jutsu. Esse Naruto é muito rápido, galera. Beleza. Olha que Naruto rápido, mano. Não dá nem tempo de eu sair, mano. Beleza. Ai. Vamos. Beleza. Ai. Substitui certo. Puxou. Tá. Não tá round perdido. Ai. Não tá round perdido, galera. Não tá round perdido. Não tá round perdido. Beleza. Não tá round perdido. Vamos, Renato. A volta. Um combo completo. Um combo completo. Ah. Que merda, mano. Era. Que só. Ufa. Caraca, moleque. Tá. Poxa, mano. Que round, mano. Que round. Que recuperação, velho. Beleza. Ele me puxou. Eu sabia que ele ia fazer isso, já. Vamos. Kawaki salvou. Tá. Eu já gastei duas substituições de bobo, mano. Tô só uma nóis aí, Naruto. Tá. O Naruto não salvou. Agora eu vou ter que substituir, mano. Beleza. Vamos. Substituir. Eu sabia que ele ia substituir. E já vamos pegar ele aqui. Boa. Tá. Eu tô lutando bem, mano. Só que agora eu tô sem chakra, galera. E sem substituição. Ou seja. Agora azedou pro mano 1007. Tá. Ainda bem que ele usou o combo completo, galera. Ele ter usado o combo completo me facilitou muito. Vamos. Sai daqui, Kawaki. Pegou no Rasenga? Não. Não peguei no Rasenga. Tá. Eu tenho mais substituição que ele. Eu tenho que aproveitar isso. Tá. O que ele fez agora foi genial. Boa. Peguei no Rasenga. Sai daqui, Kawaki. Ai. Boa. Boa. Caraca. Ganhei, moleque. Inacreditável futebol clube, mano. Nossa. Essa daqui eu... Mano. Eu acho que foi a partilha que eu mais dei a vida, moleque. Tá. Poxa. Essa eu foquei, mano. Essa eu foquei. Palmas e mais palmas. Se eu não subir de rank, eu vou levantar e vou embora, mano. Não é possível. Ah, não é possível não, galera. Não é possível isso. Não é possível, mano. Bom, mas agora a nossa Hinata de Teleste evoluiu. E vamos pra fase final que é a Hinata Boruto, né? A equipe vai ser o Naruto, mano, com todo respeito. Com todo respeito, Barion, mano. Foi mal. E o outro suporte, o Borutinho, né? Eu acho que assim tá perfeito. A família Uzumaki. Será que eles têm algum juts em conjunto, cara? Eu acho que tem. Olha só com quem eu caí, mano. Terebinha, véi. E aí, Tereba? Fala alguma coisa aí, mano. Ai, ai. Ai, 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 hein, Tereba? É pronto pra levar um couro? Não sei, mano. Pra quem não sabe, rapaziada. Tereba, mano, ele é meu amigo, cara. Ele também grava o canal dele e vai estar aparecendo aí na tela. E que é isso, hein, Tereba? Nossa, eu tô com um pouco de medo. Vai ser a primeira vez que a gente vai jogar. Você sabia disso, né? Nesse Connection sim, né? No Connection sim. Ô, que é isso, Tereba? Você vai jogar então a série assim? Boa. Um pouquinho, né? Um pouquinho só. Caraca, não quebrou a defesa? Não, né? Sou o Super Tereba, esqueceu? Beleza. Opa. Mano, esse Naruto aqui é... Esse Naruto é roubado, né, mano? Boa. Pra caramba. Vamos. Vamos. Maldito. Vai. Ai. Boa. Vamos, Hinata. Beleza. Boa. Ai. Poxa, o Boruto é o Boruto. Calma, 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 calma. Eu tô com a família, né? Minha mãe tá me chamando. Não, minha mãe também me chamando. Para de me Tereba. Ai. Ai. Caraca. O cara é muito bom, né, mano? Agora vem, o Rinata vai apanhar. Não vai. O Boruto ia salvar, sabia? Boa. Carmei. Mano, é muito bom esse bagulho da Rinata, né? Terebinha, acho que o primeiro round é do pai, hein, Terebinha? Que da hora, Tereba. Mano, muito massa nós conseguirmos ter jogado junto, né, cara? Não, papo reto, papo reto, velho. Nossa, esse juts é muito roubado, mano. Tá, eu... Boa, sabia que você ia se chutar agora, Tereba. Ah, agora eu chapei. Vamos. Peguei. Ah, mano, você é muito maldito, hein, Kwayzee? Boa. Ai. Beleza. Apanha. Vai, salva nós aí. Vai, Mike Tio, de volta, 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 volta. Vamos. Beleza. Eu sabia que você ia usar o bagulho. Por isso que eu usei o ninjutsu. Caraca, mas o meu substituto não volta nunca. Voltou. Voltou que você ia apanhando, meu parceiro. Vamos, Naruto. Ai, agora deu ruim. Agora eu vou te mostrar o meu verdadeiro poder, velho. Nossa, agora deu ruim total. Salva nós aí, Hinata. Oxi. Vamos. Ai, eu não esperava essa. Essa eu não esperava. Beleza. Vai, 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 Tioji. Não. Boa, Tioji. Não deu certo. Saiu seu Awake, meu. Vem. Ah, não deu tempo de salvar o Naruto. Caraca, Tereba, tá disputado, hein, mano. Será que tá, né, velho. Será que você vai derrotar direto ou vai ter... Eu vou ficar com um pouco de vida. Não sei, mano, mas são meu Rasengan aí, velho. Nossa, é lindo, né? Boa. Round final. O Morutu é. Round final. Ai, Terebinha. Um a um. Então vamos agora, né. Beleza. Eu sabia que você ia fazer isso. Eu sabia que você ia fazer isso. Caraca, ele salvou o Morutu ali? Aham, eu sabia que você ia fazer isso. Nossa, já gastei toda a minha substituição aqui, velho. Então. Boa. Beleza. Ah, não, velho. Esse barião tá de sacanagem, velho. Ele é muito bom, né? Vamos. Morutinho. Sim, mano. Vai, cara, quase salvou. Vamos. Beleza. Caraca, deixa eu jogar, Quaze. Deixa eu jogar. Vou deixar. Então, mas eu não vou deixar você, não. Beleza, então, Tereba. Ai, ai. Ah, eu jurava que ia pegar. Sai de perto de mim, Tereba. Sai de perto de mim, Tereba. Não, eu peguei você. Ah, não vai dar certo. Eu queria ultimate. Ah, Tereba, maldito, Tereba. Ai, 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 ai. Beleza. Não. Vai. Toma. Caraca, esse maldito. Sai de perto de mim, Tereba. Ai, Tereba. Ai, 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 ai. Que divertido esse jogo, mano. Não, papo reto, papo reto, velho. Toma. Galinha, galinha. Calma aí. Ah, será que você vai... Vai otar, mano? Tem que apelar, né? Tô, demorou. Mano. Não vai dar muito certo. Calma. Ah, não vai dar certo, mano. Vem. Sai daqui, cara. Toma. Ah, mano. Ih, acabou. Agora ferrou. Não ferrou, não, Tereba. Ferrou? Tô sem substituição. Eu também tô. Tá. Voltou. Cara, eu quero muito ver ultimate em conjunto. Eu nunca vi essa ultimate em conjunto. Eu também quero ver. Não quero deixar, velho. Não deixa. Eu vou tentar acertar, mano. Tô segurando a roda até agora. Ai. Ah, não vai dar, Tereba. Ai. Não vai, não vai, não vai dar. Não vai dar, Tereba. Sai. Mano, se eu acertar isso, velho, vai ser muito épico, mano. Mas olha o risco que eu tô tendo, mano. Mano, não. Vai. Tá, beleza. Vamos. Acerta. Uh, o Boruto. Ai, que bonitinho, velho. Caraca. Eu segurei ao máximo pra ver o ultimate em equipe, mas não deu, Tereba. Não deu, cara. Palmas e mais palmas, Tereba. Que isso. É, palmas pra você também, velho. Ô, você jogou muito, Tereba. Que isso. Nós temos que jogar mais vezes isso daqui, cara. Tem, velho. Revanche? Veja pra próxima, porque agora, Tereba, o modo evoluindo com a Rinata foi concluído, cara. Fui do clássico até ela, Boruto, mano. Ah, então é por isso que você tá evoluindo a Rinata. É, cara. Tá jogando de Rinata, no caso. É, eu tava jogando de Rinata. Eu fui evoluindo do começo ao final, mano. Caraca. Galera, pra quem não sabe, eu e o Tereba já estão no grupo do Discord. E eu fico gravando nesse grupo do Discord lá, parado. E nós teve a sorte de entrar na mesma partida. E quando eu olhei pro lado, assim, no segundo monitor, ele entrou na cal, mano. Pô, muito bom. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Comenta o próximo personagem. O canal do Tereba tá aí na descrição. Tamo junto, Tereba. E até o próximo vídeo. É isso.